Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando eu desço em volta, remoto, rebola, não paro, toco o terror Desse jeitinho, hein? Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar Não parar, é, é Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Vai, vai, vai Ê, senha Ê, 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 ê Esse é o pique da pista, é brincadeira que te faz dançar e conquista Oi, desce desenrolando pra subir, depois fica Pode tremer a lomba, lomba, trava e quica Chego junto pra inspirar, disparar, vou que te faz viciar Fórmula, máscara, eu dou grito pra tirar Levantar do sofá, essa bunda e vem dançar Se soltar, pode pá, deixa o grave te levar Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo um yaw yaw Mexe todo o corpo quando joga com seu yaw yaw Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo um yaw 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 Desce e sobe no rolê, só na malemolência, treme e joga e A gente na pista, pista não, deita, deita, acende, queima, pega fogo Imperatriz e G.G. vão dizer que hoje é dia de bumbum mexer bebê Quando ela dança, quando, quando ela dança Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yaw yaw Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yaw yaw Mexe todo o corpo quando joga com seu yaw yaw Essa lomba, lomba, desce e sobe tipo yaw 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 Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Enxiga dessa danada Movimento e vem pra cima Vai sentando e volando vai Vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Bate de envolvente na mala em molência no beat ela senta e representa Senta, 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 senta Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando é a hora de vazar atras Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando é a hora de vazar atras Mas eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Era inevitável eu não me envolver Ela é inacreditável você tinha que ver Cê liga essas pretinhas tudo em periquitadinha Meio modeletezinha na pegada francês Tem a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho Gosta de calor carinho Eu acho que cê vai querer me apontar Pra mim É big É big É big É big É big Hoje é um dia especial, eu te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino quantos anos você tem, sei que cê tá lindo e merece parabéns E eu digo, hum, o clima tá gostoso, hum, eu vou comer seu bolo Seu belaço vem primeiro, tem bolo pra tu e bolo pro país Rá, 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 timbú, é big, 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 céu, bom, bom Te dou parabéns, quando eu parabunda, te dou parabéns, quando eu parabunda Te dou parabéns, quando eu parabunda, te dou parabéns, quando eu parabunda Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar sua boca, desejo desses, tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar você me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar você me devolve Que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote